Muito bem, para você que está acompanhando a nossa programação, você do site Ororal, também da TV Litoral, um abraço. Eu estou hoje numa alegria muito grande, estou visitando meu amigo PCF, em sua residência, abriu as portas para a gente, para poder destacar, entre outros assuntos, a prova ciclística de São Salvador. Na matéria vocês vão ter detalhes, mas eu vim aqui em busca desta foto. A foto de 1965, uma das provas ciclísticas de São Salvador, que acabou consagrando Cláudio Rosa, correndo pela Calói, o destaque deste ano. Peçanha, obrigado, mais uma vez, por ter aberto a sua casa presente, acompanhando. E eu gostaria que você pudesse explicar para a gente um pouco mais desta foto. Essa prova existia aqui em Campos, foi uma abertura para os corredores na categoria nacional e como categoria internacional. Então veio José Geraldo da Monarque, que era o principal corredor da Monarque, e o Cláudio Rosa da Calói. E criou aquela competição entre eles, da Calói e da Monarque, aqui dentro de Campos. O Patrício lutava muito na época, porque tinha que acomodar as equipes. Eram 10, 12 corredores de cada equipe. E hospedava até no hotel Norival, hotel ali na rua Santos Dumontes, que era de 21 de abril. Há muita dificuldade para o Patrício hospedar esse pessoal todo, mas ele hospedava. E criou essa rivalidade aqui na prova de São Salvador. E foi realmente algo sensacional. Esse Cláudio Rosa, nessa corrida aqui, em que eu estou mostrando através da foto a você, esse Cláudio Rosa teve a audácia de furar o pneu dele na Rua do Sacramento. O roteiro era Rua Formosa, Alberto Torres, subida de Sacramento, passava de fronte à catedral ali, na lateral da prefeitura antiga, depois se transformou em Câmara de Vereadores, voltava pela Rua Alberto Torres. E ele furou o pneu dele. Então, a equipe de apoio estava distante. E para trocar a peça, teve que esperar a equipe de apoio chegar. Ele, de primeiro, passou para o último. E eram 46 corredores. Nossa, então ficou em 46º e para recuperar uma volta e meia aqui, na frente dele. E esse leão aqui, ele conseguiu recuperar a volta e meia e ganhou uma prova. Então, foi uma festa extraordinária em Campos, com a presença dele. Um cara simples, muito simples, muito humilde, mas um cara de uma personalidade impressionante de um vigor físico extraordinário. E o José Geraldo, o concorrente dele, também é outro corredor. Né, algumas provas com provas? Sim. Também chegou. Agora, prova ciclista. Nós estamos chegando aí na edição de número 69. Vamos em breve, 70 anos. A importância dessa prova, não só no contexto nacional, mas para a nossa história, você que viveu, você destacou agora há pouco, fora do ar comigo, que você estava completando três anos de rádio, né? De rádio. E a importância de você... Mati novo aqui. Pois é. E você tem a noção, é bem clara, da importância dessa prova na nossa cidade. A importância era muito grande. Era a principal, era a principal, é... Era a principal programação do evento, da festa em São Salvador, a prova ocorrida. E a procissão, na noite, todo mundo se vestia, a nova, sapato novo para a procissão, mas a prova ciclística era a principal. Depois, juntou a Liga Náutica de Campos e começou também outra coisa que morreu aqui em Campos, que não poderia acontecer, que era o Remo, né? Nós tínhamos três grandes clubes aqui, o Saldanha, o Campista e o Regata Rio Branco, com uma rivalidade muito grande. Também passou a ser uma outra prova de destaque na programação de São Salvador. Mas a prova ciclística do Patêcho, meu amigo, e... Patêcho, sempre batalhando para manter de pé essa prova. Muito, sozinho, sem ajudas ele tinha. Por exemplo, nós tínhamos aqui em Campos, diversas lojas que vendiam bicicletas. Você sabia que Campos tem uma fábrica de bicicletas? Não, não, não sabia. É WB. WB. É o William Bocal. O William Bocal. Em que ano? É WB. Ah, o ano... Confesso, eu sei que eu me esqueci. Mas ficou um bom tempo, né? Mas muito tempo, foi muito tempo. Na rua Lacerda Sobrinho, mais ou menos hoje ali, entre a Sacramento, entre a João Pessoa e a Formosa, bem próximo aonde é o restaurante popular. Ali era a fábrica. O cara vinha o quadro, não sei de onde ele conseguia o quadro da bicicleta, ele montava as bicicletas e ele botou a marca dele, WB, o William Bocal. Certo? Ele era conhecido da gente. Aí tinha a loja Manos, o sítio universal do Bertin Gaines existe até hoje. Tinha o Caril, que depois apareceu, e também tinha uma loja na rua, o Bertos, que tinha a marca da bicicleta Gulliver, 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 a bicicleta de Cintinho. Estou dizendo que eu ganhei uma vez dessa aí. Mas essas lojas ajudavam muito o Patisco na premiação. Eram quatro, cinco, seis bicicletas para os vencedores. E depois, na época também, o prefeito de Campos era um sujeito muito popular. Começou com o doutor João Marcelo Martins, depois vieram outros e comecei a dar a premiação pequena, mas dava em dinheiro. Foi aonde chamou a atenção desses corredores de fora. De fora. Sabe? Aí vem dinheiro, sabe como é que é? Eles vinham. Mas o credenciamento maior deles de ganhar a prova aqui era pela importância da prova. Porque saía o site deles, com a Monark vinha, com a equipe de marketing, fotografia, filmagem, e divulgava para o país todo a competição que eles ganharam. Agora, nós tivemos uma época onde o Goetacais americano eram representados também no ciclismo. O futurista, o futurista, o Cardoso Moreira, o Adalto Taon. O Adalto ganhou aqui, acho que quatro, um boizinho, um boizinho, né, Né, Né? Uma velocidade doida e uma condição física extraordinária. Ele, eu acho que ele, há três ou quatro anos seguidos, o Cardoso Moreira, que ainda era distrito de Campos. Agora, você acredita o quê? Hoje, é... Porque existem várias etapas, acabou na última década, eu até relatava isso em uma das matérias do Rural, nos últimos 12 anos, nós tivemos dois representantes só da região, que foi o Fabiélio, de São Franciscano, e tivemos o Fabiélio Nusbez, no início da década passada, que completou o peta campeonato dele. Muito bom, 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 garoto bom. Mas ganhou um peso de paulistas, né, as equipes, principalmente de Ribeirão Preto, elas acabaram ganhando um destaque muito grande. O do ano passado, que foi o Garcia, o Michel Garcia, o Cubano, também pertence a uma equipe de Ribeirão Preto. O profissionalismo fez com que os nossos ciclistas, por exemplo, o Fabiélio, ele tenha que buscar ter um patrocínio em São Paulo para tentar pensar aqui. O que é um absurdo, o que é um absurdo. Eu, há poucos dias, estava até comentando com um amigo meu, ah, pensando, você continua sonhando. Não, não, não sonho, não sonho. Eu continuo pensando grande. Eu falei, eu vou morrer pensando grande, pensando para frente. Se nós tivéssemos aqui cuidados especiais, certo? Com o que temos, nós teríamos mais do que nunca uma força total, entendeu? Em todos os setores. No basquete, no vôlei, no futebol, em tudo. Resumindo, vamos rapidinho falar no futebol. Os nossos valores aqui, os clubes nossos não trabalham os nossos valores. Você vai na baixada, você vai em tudo quanto é lugar, você encontra um, dois, três, quatro bons jogadores, certo? Aí você faz uma repescagem, não é repescagem, uma peneira para jogador de basquete. Você escreve 50, você vai tirar 8 ou 10 com condição de você fazer um aprimoramento, certo? O vôlei, a mesma coisa. Então, o que está faltando na gente, aqui em nós, não se crie. Você vai ver agora na prova de São Salvador aí, a próxima, eu acho que se deu um dia de aviso de saúde, eu vou até ver. Está bem, está bem. Eu vou ver a presença lá. Você vai ver que vai aparecer uma novidade, duas ou três novidades. É difícil de não aparecer, mas muito difícil de não aparecer. Apareceu uma época, tem um rapaz de São João da Barra, ele está ordinário em cima da pessoa, então ele, como é que pode? Aí o rapaz não tinha condição de treinamento. Ele ficava sempre sozinho, buscando. Exatamente. Durante o ano inteiro fica no oculto e surge nesse dia. Não fazia aquele circuito de São João da Barra, campo para treinamento, se sujeitando a estrada, não tinha uma assistência técnica, uma assistência médica, uma assistência física, ele não tinha nada, ele não tinha nada, ele fazia tudo por conta dele e se destacou na prova, entendeu? Aí eu fico assim, ai meu Deus, será que Campos merece assim? Eu fiquei muito entusiasmado, não conheço ele. Quando eu vi o Pampa, o André Ferreira que é o presidente atual da Fundação da Secretaria de Esportes, eu fiquei muito... Ele vai viver pela primeira vez, se não trabalhar os valores nossos aqui, ele não vai... Mas tá, ele tá tendo a coordenação das pessoas que já viveram, eu tive a oportunidade de falar... Tá enfrentando uma barreirazinha, não? É, de início em contra. Ele, pelo menos já pensou na parte de segurança, os guarda-reiros esse ano vão ter quase meio quilômetro porque as pessoas tiram foto e acabam avançando, e caso você... É um perigo, 60 ou 80 quilômetros. É um perigo, a gente teve recentemente, infelizmente, uma pessoa, os amigos de imprensa que acabaram sendo atingidos e caíram, então a gente fica... Ah, tem gente também que não respeita o limite, né? Tem, tem. E até fotógrafos, a gente também tem respeito o limite, é. Claro. Porque a velocidade é muito grande, porque o split final é uma loucura. Agora, Peçanha, até para as pessoas, nós temos... a gente precisa de inovação no rádio, na TV, na comunicação, a cidade é crescente, eu olho daqui e vejo a cidade, nossa, ela vai ganhando uma proporção muito grande, e na comunicação, algumas pessoas não tiveram o prazer de ouvi-lo, de vivenciar, mas muitos novos. Quem é o Peçanha, filho? O Peçanha é um camarada que começou em rádio em 1962, velho para chuchu. Comecei... comecei bajulando, aprendendo com Hernon Viana, com Milton Fonseca, com Zé Nunes da Fonseca, que tem mais tempo de rádio que eu, e comecei a me aprimorar, aprimorar o meu trabalho como repórter de campo em cima de um cidadão chamado Luiz Fernando, que era repórter da Rádio Continental do Rio de Janeiro. A Rádio Continental do Rio de Janeiro era da organização Rubens Berardi, e o titular da rádio e da equipe de esporte era Clóvis Filho. Valdir Amaral era em reserva, Celso Garcia era em reserva, Antônio Porto era em reserva, garotinho, a Luiz apareceu muito depois, e tinha Alfredo Raimundo, que depois passou a ser diretor da Rádio Tupi, não sei se ainda era. E eu tive como essas pessoas, eu tive como o meu espelho. Então eu aprendi muito com eles. Aqui em Campos, no futebol nosso aqui, o futebol nosso foi extraordinariamente muito bem coordenado pela Liga de Campos de Esportes, com diversas pessoas, Dr. Raul Escobar, Edmundo Vaz de Araújo. Então a gente foi se introsando com esse pessoal e a gente foi aprimorando o nosso trabalho profissional. Mas o futebol de Campos era também muito bom. Sim, era outro nível, né? O futebol de Campos era muito bom. Tinha um esporte que o São José, que foi campeão em 1952, o primeiro campeão. Mas isso vivendo o futebol de certa forma interna, né? Então, os tatuagens, os campistas, os nossos aqui. Ontem, inclusive, eu estava conversando com vários amigos meus, que eles diziam assim, você está com a cabeça boa, porque eu tinha que ter o time decorado. Por que eu tinha que ter o time decorado? Porque o Goitacast tinha um time de 12 anos, o americano tinha um time de 12 anos, tanto faz no titular como no aspirante, era um time eterno. O Goitacast tinha um time chamado Neilton, Oriol, Valde e Gerson. Antes era Neilton, Edim, Gerson. Edim, Monde, Amarildo. Tarseirinho, Geraldo e Rubi, Sardinha, Gutenberg, Satana, Lucas e Joaquim. Esse time do Goitacast, eu via todo dia jogado. E era uma máquina. O americano, Alcides, Marrec e Naínia. Jorge Ramos, Cidinho e Newton. Célio, Haroldo, China, Dedé e Arthur. Então, você ia ver esse time jogar? Ah, mas você mesmo, mas os seus amigos de equipe, não tinha essa facilidade de guardar os nomes, não? É, mas eu era, além de profissional, eu era fã do que eles faziam. Eu vejo, em certa forma, eu até acho que pode merecer críticas das pessoas que conhecem a partir de agora. Eu vejo o Barcelona jogar. Sim. Que hoje é considerada a sensação. A Crônica Mundial deslumbrando, vamos, o Barcelona! Eu sentadinho no meu sofá, eu penso assim. Tudo que o Barcelona faz, eu vi o Goitacast fazer, o americano fazer, o América fazer, tipo tipo no fubá, o América fazer isso, com a tranquilidade, da nada. E o Barcelona faz. Então, o nosso futebol empobreceu? Empobreceu, tecnicamente, muita coisa. Há poucos dias eu ouvi o técnico do Barcelona, que introduziu aquele sistema, dizer que quando ele era pequenininho, ele adorava o futebol do Brasil. Quando era pequeno. Tudo que ele botou no Barcelona, ele viu aqui no Brasil jogar. E aí, quer dizer, ele transferiu para o Barcelona aquilo que a gente foi discutir. O que ele aprendeu, aquilo que eu ouvi, que eu tenho um pouco mais, um pouco menos da idade que eu tenho, mas ele passou, o pai dele transmitiu tudo para ele, que ele viu no futebol brasileiro, entendeu? Então, a gente admira o futebol brasileiro agora, porque ele monta a terra. É brincadeira, né? É brincadeira. É brincadeira, é complicado. Aí você vê aqui, por exemplo, eu fui técnico juvenil do Rio Branco durante três anos. 67, 68, 69, eu substituí um amigo meu que faleceu. E eu consegui introduzir, tenho a honra de dizer a você que nesse juvenil tem 4 ou 5 médicos formados. Eu consulto, mas eu fico me pagando consulta ainda. Mas eu consegui introduzir nesse juvenil, o que eu aprendi, o que eu via dos outros. Eu não tinha muita habilidade nos fundamentos, depois eu fui aprendendo. Eu fui me qualificando. Mas eu conseguia fazer, taticamente, alguma coisa nesse juvenil. Aí eu vi há poucos dias um esquema 4-1, 4-1. 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, moderno. Naquela época, se usava 4-2-4, que era utilizado. Aí, Zagal em 70, botou 4-3-3. Não foi isso? Depois, na 4-2. 4-4-2, certo. Aí, tem mais um sabido e começou a botar 4-5-1. Não foi isso? Tem, tem. E hoje, aí você vê 4, 1, 4, 1. Aí eu lembrei, como eu lembrei-se, o Fluminense, na época de Zezé Moreira, era chamado ferrulho, a retranca, usava 4, 5, 1. Isso era na época. Bota tempo nisso. Nada se cria, tudo se propria. Então, o futebol, você entra no futebol e não tem mais problema de escondido. Você já fez todas as táticas. Essa última agora é 4, 1, 4, 1. Essa é a maior, não é? É a maior. Já fecharam de antes. É, chacrinha indesigna, nada se cria, tudo se propria. Qual, PCA dentro da sua profissão? Hoje, você vê alguns companheiros, vê de certa forma a tecnologia, você não pensa em voltar para o rádio? As pessoas sempre voltam. Eu vou explicar você por que eu me alzer vi com o rádio. o rádio me afastou e eu me afastei do rádio ficou um olhando para o outro com medo de alguma coisa eu era profissional de rádio ganhava o meu mensal criei família, criei meus filhos com dinheiro de rádio tem muita gente aí fora que diz assim radialista não ganha nada, radialista é pobre radialista é isso, é um preconceito bobo que existe minha família, eu criei minha família 80% com dinheiro de rádio que eu entrei, eu vim para a escola técnica para ser funcionário próximos anos 80 quer dizer, mas eu entrei em rádio em 62 me casei em 70 então não tem nada a ver eu criei minha família assim com todas as dificuldades que qualquer cidadão tem certo? de sair de uma fase de solteiro para fazer casado mas o rádio se profissionalizou e eu passei a ser um profissional de rádio com a Luís, um parente trabalhei com muitos colegas do Rio criei muitos colegas que hoje eu tenho a honra de dizer que é o Silvanço Heraldo Leite Cláudio Perrot tudo isso foi feito na minha mão Barbosa Lemos Barbosa então foi pior Barbosa teve a audácia de um dia chegar no campo aprimorando a parte de trabalho profissional dele ele sentado do meu lado e ele chegou perto de mim e falou assim Moreno eu me chamava de Moreno onde é que está a zaga, meio campo e o ataque? um branco total né? onde é que está? me ajuda aí né? aí eu cheguei à conclusão de que ele precisava aprender muito sim e ele aprendeu bem rápido porque ele era muito inteligente foi um bom repórter trabalhou comigo cobriu o Goitacais um bom período cobriu o americano sabíamos fazer o confronto para poder chegar no rádio tem a nossa audiência e a ver o shopping de torcida as coisas que Barbosa sabia no Goitacais falavam para mim e o que eu sabia no americano eu falava para Barbosa então Barbosa denunciava as coisas do americano e eu denunciava as coisas do Goitacais assim fiz com o meu grande amigo Olavo Cardoso e tivemos um programa de quase 18 anos saída de bola era 6 e meia da manhã Olavo era conselheiro do Goitacais e também diretor em preços de relações públicas e os problemas do Goitacais Olavo ficava muito irritado porque não eram solucionados para reunião ali saia e ia discutir da rua aí brigava um com o outro e não resolvia o problema do Goitacais então ele me contava e os problemas do americano eu também me contava para Olavo então nós fazíamos essas picuinhas do programa a ponto de vários do americano ficarem na cara do Paulo e vários do Goitacais até hoje tem muita gente é mesmo é, tem muita gente do Goitacais que vira a cara para mim é isso tem, pode crer mas eu no Goitacais eu tenho eu no Goitacais quando eu em 1970 eu fui técnico juvenil dente de leite disputamos a taça uma taça no Rio de Janeiro a taça Ivo Gorgulho criança bom na escola bom de bola eu levei o nesse dente de leite nesse dente de leite do Goitacais tinha Edmobes o Goitacais piscina é é a Dejaí que está lá em Guarapari e o Holandinho na banca que faleceu recentemente e enfim nós tínhamos muita gente boa muita gente boa e disputamos lá com o Flamengo com o Portuguesa com o Vasco e ganhamos até esse jogo no FUNAB mas aí depois eu fui pro eu em 70 passei pro profissional do Goitacais fui supervisor do Goitacais duas vezes fui funcionário do Goitacais fui supervisor do Sampucay voltei pro Goitacais e ultimamente fui técnico que ele interino do Goitacais quando mandaram meu amigo falar que é embora isso foi em que era? 2001 2001 2001 2002 Paulo Henrique me chamou você veio para o Sampucayais eu tinha assistido o Supervisor do Goitacais em 76 com o Henrique com o Té criamos um foi o Goitacais em terceiro lugar nos três turmas na frente e embaixo de Marrafora na época mesmo no time mais 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 eu falei me chamou eu preciso de um amigo que me dê a cobertura que fique nas minhas costas falei mas eu não estou poder hoje porque eu sou funcionário da escola eu tenho meu horário não quero mas o técnico presidente do Goitacais Armandinho Zanata foi meu jogador de benigno eu fui lá ele levou conversamos e eu aceitei um Paulo Henrique tomou 3 pancadas de vez não teve tempo pra treinar, porque ele era muito bom dentro do campo, e não teve muito tempo pra aprimorar a parte tática dele, e o time perdeu três seguintes. Aí juntou um dirigente lá, primeiro não dizia o nome dele, ele começou a fazer a cavadinha de guiúba pra ele, foi o Armandinho que quase vai contratar com o índio, falei pro Armandinho, vai continuar a mesma coisa, ele não vai ter tempo pra trabalhar. O índio disputou duas partidas e perdeu, e fizeram a cavadinha de guiar o índio também. Então o Armandinho falou, a única solução é você, você foi meu treinador, você vai assumir interinamente, e aquela coisa de que não queria, não queria, não queria, mas acabei aceitando pra ajudar ele. E eu tive a felicidade de começar a fazer um trabalho com o Narciso, não sei se você conhece, Narciso é espetacular, uma professora de saúde com preparação física em campos e ele é top. E começamos a fazer o trabalho com o pessoal, porque eu senti que precisava muito trabalhar com o pessoal, botei o time na mão e conseguimos fazer, dos dezesseis pontos a disputar, conseguimos fazer quatorze. E botou um lugar pra brigar numa disputa pra fase seguinte. Bom, nesse meio de competição, eu falei pra Armandinho, nós vamos precisar fazer uma coluna boa, porque eu já estava visando a outra fase. Eu estava precisando de dois pontinhos só, dos dezesseis pontos, eu precisava dois. Eu jogando leva três. Bastava um jogo, a vitória. E foi perdido. Monta o sério lá no lugar feio pra chulembanda. E aí, eu falei pra ele assim, o que que é? Eu digo, vão precisar de fazer uma coluna boa, dois saqueiros do meio campo e um atacante ali. Ou se pudermos trazer, vamos trazer dois, dois e dois do cada setor. que você estudasse um ato caso não. Eu vou ter um convênio com o bimbo, a poador. O bimbo é um acente. Aí, o bimbo parece que dava... Não sei se cem mil, cruzeiro. Não, cem mil reais. Acho que cem mil reais. Vai ser. E eu, com uma certa intimidade com o Seu Caroço, lá em São Paulo, eu fiz Rosana, que era a secretária, telefonar para ele e perguntar ao Seu Caroço se havia possibilidade dele nos emprestar alguns jogadores. Ele, a princípio, disse que sim, porque o Seu Caroço emprestava muitos jogadores para o Sudeste, mas nem emprestava para o Nordeste, porque ele tinha medo de top ir lá no Nordeste. Naquela época era muito usado em chamar. Aí eu falei para ele, só me mandou um fax com os jogadores que tem disponível, porque estava saindo da Taça Cidade de Júnior, da Taça Cidade de São Paulo, a competição de 2000 estava terminando, estava terminando, estava no final de 2000 para entrar em 2011. Aí, não, mano, só faz o seguinte, não bota jogador embaixo de aqui bancada para dormir, não me põe aí em apartamento, que eu não quero, não aceito, não me dê aumento nenhum mensal, eles ganham 3 mil aqui, você vai pagar 3 mil aí, se você quiser dar um prolaborezinho, dá, mas no mensal não dá mais que isso, não mexe. E põe a eles em hotel, porque eu quero saber o número do apartamento do hotel, telefone e o ramal, porque o São Paulo controla muito isso. tem que ajudar o Boa Seguinte. Ele, também, usa oitzinho para a atenção dos usados, todo o Brasil, quando você quer EC === Então, ele vai dar mais dúvidas para os jogadores. Só temos que fazer um paulo, enviar assisbação de jogadores. Então, alguns policiales dos jogos, valeu de ser boom, aquele armazenador da dr payoff de eles consomem disso. Só temos para os jogadores que tem deintorizar todos os comprorfosíteis dos jogos. que estava saindo da categoria juvenil, tinha disputado aquela capela com silinho, e já estava saindo. Aí Municir, o que que fez? Municir, janeiro, fevereiro de 2001, Municir recrutou o Cacá para lá para cima, o Simprício, os três, ou quatro, o filho do Paraná que ganhou o ponto esquerdo, também, tinha outro jogador, não me esqueço, a zagueira, inclusive, o Zagueiro. Municir pegou, foi botando no profissional o Cacá, ganhou o campeonato paulista, ele ganhou o corpo dentro da competição, em 2002, ele pegou, contratou, convocou a seleção brasileira, ali, era um dos dois dos dois. Eu só tenho a agradecer, a gente veio, até a Destaque está aqui, eu vou tirar uma foto dela. Mas, se quiser, não tem problema não. Mas e aí, como é que vai ficar o seu arquivo aqui? Não se metia, você é meu amigo, vamos devolver depois, com certeza. Eu agradeço por demais você ter aberto a sua casa para a gente conversar. É muito importante, inclusive, a gente está começando uma semana, a gente vai dar uma A gente tem uma sequência de matérias, porque aqui nós tivemos duas, uma do ciclismo e outra da sua história, que a gente respeita muito, nós do rádio, da televisão, a gente respeita muito e fica muito feliz, principalmente quando a gente tem aqueles encontros de final do ano, que é um barato como nós tivemos nesse ano lá na Câmara do Herói, não, é sensacional. Heraldin, Heraldin, só para terminar, Heraldin quando ele entrou, ele queria acabar em rádio, foi meu modelo, em 67, ele foi, sabe quem era a reserva de Heraldin? Era a reserva de Heraldin, então era bom, muito comprido, mas aí ele quis entrar em rádio e eles criaram, os dois, criaram tremendão, os dois, Heralcio Benanço e Heraldo. E naquela época o repórter da Cotiretal, o repórter base 1, era eu, aí a peçanha vai fazer cavadinho, vamos pelo contrário, ajudei o que pude, mas muito, porque eu nunca tive medo de sombra, a verdade é isso, eu tinha prazer de ser um cara. Tem competência para estabelecer, nunca tive medo. Aí veio o perro, também a mesma coisa, veio Barbosa, 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 botava aquele microfonezinho no peito e vendia para a tiba aqui no mercado. Muito falador, muito desenvolvido de que esse vai dar para o negócio inteiro, eu fico muito feliz com isso. Então com essa foto que nós vamos colocar no site, vocês vão poder ver, porque também vamos utilizar na TV, agradecendo aqui, a vitória de 1965 de Cláudio Rosa na Calói, correndo por São Paulo, os paulistas começavam já a adentrar o nosso território. Mas eliminaram, eliminaram e agora mantém-se essa situação, né? O Bruno Tabalês foi o último paulista aqui, se não me engano. Mas eu agradeço por demais, eu espero a gente ter outros bate-papos, para a gente poder estar conversando. É uma gama de informação e da história da nossa cidade que a gente não pode deixar se perder. Tá bom, meu amigo? Eu agradeço e nós estamos juntos, fico feliz de ver aqui. Estamos juntos, um forte abraço e em breve a gente volta com outras entrevistas e também dando sequência no especial 69ª Prova Ciclística de São Salvador. Até já!